Olá gente, aqui é Esther Carrilho. Eu vou louvar pra você hoje a canção da Bruna Carla, Como Águia. Quem pediu essa música foi a Jaqueline do Rio de Janeiro. Um beijo, Jaque. Então, como águia, nós vamos voar e alcançar longos voos. Amém? Vamos lá? Assim posso te olhar. Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar. Cheio de estar pronto pra subir mais alto, Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar. Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio a dor de novo Como águia, subirei Pra mais alto te adorar Em meio a tempestade Por cima vou voar Subirei em teu poder Viverei o sobrenatural O céu é o meu limite Não há como evitar Procurarei, procurarei Procurarei, encontrarei Me lançarei No teu olhar Vão arrancar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Na rocha me lançar Na rocha me lançar Eu vou me lançar Eu vou me lançar Em meio a dor te louvo Como águia Como águia, subirei Pra mais alto te adorar Como águia, subirei Pra mais alto te encontrar Como águia, subirei Pra mais alto te adorar Eu vou me lançar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto